É de calcaia. Perceba, as ambulâncias estão em festas. É, quanto não tem? Posso ir mais um de 30 mil? Eu gosto de você. Esse é o estado, porque quando a gente precisa de uma ambulância, não tem. Enquanto isso, estão tudo em festas aqui, ó. Tudo em festas. Essa é a situação. A gente já tem um de 20, mas será que o ônibus está em venda, hein? Cheio de gente. O ônibus aqui lá. É o que eu faço aqui mais pra eles verem lá, Elva. É a terceira, né? Essa é minha. Ah, pode. Já foi? Por exemplo, a gente viu uma... Olha o pai. Cadê teu pai? Tá aí, ó. Tá bem? Ah, não. Se a situação, quando a gente precisa de uma ambulância, não tem. Enquanto isso, é tudo parado aqui em festa. A gente filma que eu tava vendo, tudo vendo. Tá tudo com a padrinha aqui, ó. Já outra que passou. Aqui, ó. A gente precisa de ambulância, não vem nenhum. Enquanto isso, tem quatro parado aqui. E festa. E te grava e ia falando, Elva. Ainda tem festa. Ó. Ai, amanhã vai ser que tu vem lá. É Coca-Cola, é refrigerante. É Coca-Cola. É Coca-Cola. É Coca-Cola. É Coca-Cola. É Coca-Cola. O homem não tá brigado em casa tem, irmão. É que quando a gente precisa, não vem nenhuma, né? O Raimundo, essa aqui tem placa de portaleza. Qual? Tá aí, ó. As placas de portaleza. Mas é calcada. As placas doente de calcada. E tem mais, ainda faz a hora com a cara da população.